Fala galera, bem-vindos ao Freelacast, estamos no nono episódio, hoje eu tô aqui com um irmãozão meu, de coração, Jorge Pedreira, que enfim, fez parte da minha trajetória em São Paulo, e fora da minha trajetória tem bastante coisa que nem eu sei pra contar pra vocês, então muito bem-vindo Jorge, prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu Bruno, obrigado pelo convite, bom demais aí poder te encontrar depois, o mundo é tão grande, mas a gente consegue dar várias voltas e o nosso caminho acaba se cruzando, já foi em São Paulo, agora aqui em Santos outra vez, obrigado pelo convite aqui no Freelacast, e vou contar pra vocês aí um pouco da minha história, um pouco das coisas que eu já fiz, ou as coisas que eu tenho vontade de fazer por aí, mas a intenção acho que é ter um papo mais leve de um assunto que não é tão complexo assim como o pessoal pensa. Perfeito, vamos começar lá do começo, em 1999, não, brincadeira, me fala um pouco desse lance de você, pô, você morou em São Paulo, nasceu em São Paulo, e quase a vida inteira passou em Santos, desde a faculdade até recentemente também. Exato, bem por aí. Primeiro eu nasci, eu nasci em Sampa em 91, né, então aquele negócio de São Paulino, paulista e paulistano, cresci lá, sou filho de uma administradora hospitalar, então minha mãe sempre trabalhou muito o dia inteiro, e depois do meu décimo, é, no aniversário do meu décimo, décimo primeiro aniversário, ela acabou sendo transferida pro litoral, e foi quando a gente veio pra cá de Maricuia, né, primeiro a gente ficou um tempo no Guarujá, e depois a gente se mudou pra São Vicente, que é vizinho aqui de Santos, é que nem o pessoal hoje que de São Paulo fala que, ah, eu sou de São Paulo, mas moro em Guarulhos, então eu sou de Santos, mas moro em São Vicente, que é aqui pertinho, é, e a minha família se mudou pra lá, acho que no começo dos anos 2000, e, e daqui eu não saí mais, né, assim, minha formação inteira, adolescência, fui pra faculdade, é, pratiquei aqui, joguei nos cinco anos basquete aqui no Clube da Cidade, e aí tem muita coisa que, como criação eu posso dizer que praticamente fiquei um caissara, mas de coração, acho que São Paulo também nunca saiu da minha vida. Você fez faculdade aqui em Santos também? Eu fiz, eu fiz Unisanta, é, me formei na turma de 2013, né, meio de 2013, eu vim aqui pra Santos no começo dos anos 2000, e fiz Santa, é, fiz a faculdade na Unisanta, fiz publicidade e propaganda, é, sempre fui muito focado em comunicação, sempre gostei muito de conversar, então tava naquela tendência de, vou cair pro jornalismo, vou cair pra publicidade, sou mais curioso, sou mais criativo, então tinha aquela dúvida, é, e acabei optando mais pelo lado da propaganda, assim, a propaganda acabou sempre me chamando mais, e, e, me formei aqui na turma de 2011, acabei saindo da faculdade na metade de 2013, né, e sempre trabalhei, é, pingando ou em agência, ou então eu tava sempre como cliente, então eu tive sempre essa, essa, essa visão das duas áreas, né, como que a gente atende como fornecedor e como que a gente pede como cliente. Você trabalhou também na, na agência interna do Santa Cecília, né? Trabalhei, na verdade, eu acho que dentro da minha profissão, como publicitário, foi a primeira oportunidade que eu tive, né, primeiro, segundo ano de faculdade, ainda trabalhava, é, numa escola aqui em Santos, é, era funcionário público, e trabalhava na secretaria da escola pela, pela parte da tarde, e na manhã eu ficava na, a 822, eu sou cria da Renata também, da Renata Alcalde, e acredito, acho que ela tá na SPM agora, se eu não tô enganado, é, é uma pessoa incrível, e ela me trouxe, a princípio, pra área de mídia, era, eu tava tentando a área na época de atendimento, e acabei não, não conseguindo passar com uma pessoa que acabou sendo, meu, virei padrinho de casamento desde depois, e acabei caindo na área de mídia, e acabei entrando na área de publicidade mesmo, depois de um, de uma conversa com ela, ela falou, é, tava meio desgostoso com a área, começo de ano, aquelas inseguranças, você entra na faculdade muito com aquela coisa de eu sou criativo, eu sou um cara muito diferenciado, comercial da Havaianas, eu vou fazer um com o pé nas costas, e, quando você chega lá, você descobre que, cara, tem muita gente criativa com você, e ser criativo é um leque muito mais complexo, então, ou eu escrevo... Às vezes, você nem é tão criativo quanto você achava. Não, totalmente, na verdade, é um balde de água fria quando você descobre que, nossa, tem realmente muito mais pessoas criativas, né, porque quando a gente acaba sendo diferente da nossa bolha, a gente tem uma noção de que, ah, eu tenho um olhar mais sensível, eu gosto mais da arte, acabo falando de uns assuntos que a galera não acaba acompanhando, e aí, quando você se encontra de uma tal forma, cara, seja na faculdade, seja nos jogos, seja dentro de um polo que você tá entendendo que todo mundo tá indo mais ou menos na mesma vibe que você, você fala, opa, peraí, publicidade é muito mais amplo do que isso, cara, não tô falando aqui só de atendimento, porque aí você descobre que o cara do atendimento tá muito dentro do planejamento, você entende da importância do mídia em toda a execução da campanha, seja do on, seja do off, e, cara, agência é algo que você aprende, assim, de tudo, né, desde o cortar o dedo na refação, na marra que você precisa apresentar, a gente já passou da época de ter que produzir tanto mocap que nem era tão exigido, mas era realmente entrar num lugar onde todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, né, ainda mais uma agência modelo, uma agência universitária, era uma porta que a gente tinha, assim, bem bacana de estar atendendo outros alunos, outros centros acadêmicos, e também alguns outros clientes que a gente tinha dentro da faculdade, tinha alguns professores que davam essa oportunidade pra gente, lembro que tinha alguns, se eu não tô enganado, alguns reitores dos cursos da área de saúde, né, a Unisanta também tinha Físio, tinha Odonto, então a gente conseguia fazer umas campanhas, e aí a gente falava, cara, então é mais ou menos isso, o caminho... O que é a 822, pra quem não tem ideia do que a gente tá falando? Cara, a 822, ela é a agência modelo, pelo menos isso na minha época, né, na saudosa época de 2010, 2011, ela é a agência modelo da Unisanta, a universidade que a gente fez, como comunicação, e ela é uma porta de entrada pra outras oportunidades, né, normalmente a gente tem um professor, um mestre como curador da agência, e a gente torna a possibilidade de ter clientes reais, de ter assistências reais, então você tem um espaço físico, você tem uma aparelhagem de qualidade pra você poder trabalhar, e a chance de você já tá criando alguns vínculos com algumas outras oportunidades, né, rola muita coisa dentro de uma universidade, né, muito mais coisa do que a gente literalmente vive ou vai pra estudar, então são outras oportunidades que a gente tem de eventos, de alguma coisa dentro de congressos, a gente também tem muita coisa com viagens, e aí a gente descobre que, cara, quando você tá tomando conta de uma instituição de ensino num todo, cara, são muitas e muitas possibilidades. Sim, fora que pra muitos é a primeira oportunidade que tem no currículo, né? Totalmente, entra muito naquela coisa de como que a gente vai exigir uma experiência, um grau de seriedade de alguém que, sei lá, tá no primeiro, no sexto mês, e, pô, você vê que o cara tem brilho no olho, que o cara quer trabalhar, mas, poxa, numa agência ele vai tá concorrendo diretamente, naquele momento, pelo menos no período da carreira dele, ele vai tá concorrendo com alguém de segundo ano, alguém que já tem muito mais expertise de mercado do que ele, e é realmente difícil, é um primeiro passo, e era meio período, eu lembro que eu ia de manhã pro colé, perdão, eu ia de manhã pra faculdade, e aí de tarde eu saía direto da faculdade, da agência, e corria pra escola, que era onde eu trabalhava na secretaria, saía da escola, voltava pra faculdade, porque aí, no caso, depois de passar o dia inteiro, eu tinha aula à noite, né, que tinha que cumprir a tabela, e aí você chegava puído em casa, mas você falava assim, pô, tá bacana, tô ganhando dinheiro em alguma coisa ainda, que não é a minha área, mas já tô vendo que a minha área tem diversas oportunidades, e aí você fala, pô, acho que é isso, e ir pro mão na massa, né, ir pra agência modelo, pra mim foi muito importante pra entender que a publicidade não é só a teoria, e aí a teoria em si acaba sendo uma coisa que acaba te desgastando um pouco, você fica um pouco cansado da faculdade, você acha que a faculdade não é tão emocionante assim, ou que você, como eu falei no começo, a gente não é tão criativo assim, e a agência modelo, ela realmente pega você, no meu caso, ela pegou, me moldou, então eu vivi várias áreas e falei, não, acho que eu quero ir mais ou menos pra essa linha, e foi uma bela luz na época. Legal, cara. Então, dando um resumo das tuas primeiras experiências na área, você começou com mídia, mas também caiu um pouquinho de atendimento, planejamento, como é que foi isso? Exato, cara, eu entrei por essa porta aí do mídia e do atendimento, de quem tá ali conversando com o cliente direto, na linha de frente, e surgiu uma oportunidade de atender, quem me indicou até o primeiro trabalho foi um professor meu, reflexo do trabalho que eu executava na agência, ele falou, cara, acho que eu tenho uma oportunidade pra atender você com mídia, mas tem alguma coisinha de produção, assistente de produção, você tem interesse? É uma agência que atende Sadia, e a gente vai fazer alguns eventos, a gente tem algumas outras contas que a gente também atende como maneiras de eventos corporativos. se for válido pra você, a oportunidade já é em São Paulo, então eu ainda estudava em Santos, mas a oportunidade já era em São Paulo, mas acho que vale tentar, então acho que vale pra você conhecer um pouco desse universo de São Paulo, que literalmente quando a gente sai aqui do feudo de Santos, São Paulo é um leque muito grande, ele é uma metrópole que faz total diferença do que a gente vai ser. E essa primeira experiência na área foi dentro da agência? Foi dentro da agência, eu fui pra uma produtora de eventos, ela chamava EMR, não me falha a memória, acredito que ela exista até hoje, mas ela era muito focada na execução de eventos. E a gente acabou cuidando de muita coisa bacana na época, eu fiz lançamento de linha de metrô, então a gente tinha a CPTM como cliente, eu lembro de fazer campeonato de digitação de mensagem com a LG. Não foram muitas linhas de metrô que a CPTM lançou? Não foi, e uma delas até, acho que se eu não me engano foi a que tem o Museu da Língua Portuguesa, que a gente fez, então faz muito tempo. E foi bem bacana, eles tinham feito uma reforma, então é uma situação de eu estar dando conta de, cara, estou lidando com alguém em um evento com muita gente de fora, então a gente precisa ter um tradutor, a gente precisa trazer, não pode deixar falhar a conexão, e puxar cabo, e traz cabo, e assim, produção é aquele cara que chega muito, muito, muito antes do evento começar, e ele vai embora muito, muito depois, ele desmonta o evento, né? O ato da desmontagem é um outro evento, e ali, naquela correria, eu fui me encontrando cada vez mais, eu fui entendendo que, falando de comunicação, a gente tem diversos outros espaços, diversas outras lacunas que a gente pode fazer o cliente, e a oportunidade acontecer de uma maneira nova. Então, quando eu estava falando de, porra, eu estou entregando um evento que realmente tem a label da LG, eu estou entregando, eu estou fazendo um salão de automóvel aqui, eu estou entregando uma conta grande, e você, e acho que o grande amor do publicitário é você conseguir ver algo que você criou, planejou, executou na rua, né? Quando você consegue ver aquilo ali no campo, e cara, isso vale do cara que vê o outdoor, ou o cara que consegue ver o carro dele emplotado, ou o totem que ele criou pela primeira vez, você sentir realmente que você teve aquela ideia, tirou do papel e tornou aquilo real, é uma sensação de poder, assim, tipo, pô, realmente, né? Antes do certo ou errado, eu realmente consigo, né? Sim. Inclusive, a área de eventos pra ti foi tão boa que por um breve período de anos aí, você teve uma das melhores festas da cidade, né? Cara, tive. Foi uma festa bacana, assim, a gente, era uma questão de um conceito que a gente tinha, a gente criou uma festa que a oportunidade era de trazer uma bebida a um preço acessível, uma galera que gostava de curtir, e um público diferente, de uma mente mais aberta, uma coisa um pouco diferente do que acontecia na cidade na época. Uma festa de publicitário, né? Uma festa de publicitário, uma festa de comunicação, né? Acho que essa é a parte legal, de você sentir que tem pessoas que, cara, independentemente da situação, ela vai curtir uma festa por um preço acessível, porque ela é um universitário ainda, então ela não tem essa de eu estar falando com um CEO ou alguma coisa de cobrar muito, ou fazer umas bebidas, uns preços absurdos, porque eu também não sou o dono do espaço, do terreno, então não era uma... Era, era, exatamente. Só que foi uma chave pra realmente falar que as festas aqui não precisavam ser de qualquer jeito pra esse público, entendeu? E quando a gente fala de começar a executar uma festa, um evento, e tornar isso com amor aos detalhes, e eu acho que isso também eu devo muito à sequência do que eu tive depois de produção de evento, é que você pode conectar pessoas que vão ter interesse em estar no seu evento, no seu espaço, na sua marca, porque é importante a positivação e a visibilidade. Então, pra eu entregar uma festa boa a um preço acessível, significa que eu tinha que trabalhar muito no pré-evento dele. Então, eu tinha que trazer muita coisa, ou bonificada, ou a um custo muito mais baixo do mercado. Muitas vezes eu não negociava nem com gente literalmente da cidade. era diferente pras pessoas da cidade, o fato de terem pessoas fora da cidade que vinham acompanhar o evento. Então, foi uma fase de... Poxa, muita descoberta, muito aprendizado, só que foi uma festa assim de ficar muito louco também. Foi uma fase bem bacana. Não, eu gostava muito do branding que tinha por trás da festa, sabe? Era uma coisa que segurava dois, três anos, se eu não me engano. E todo mundo falava, sabe? Mesmo que não ia, não por nada, só não quero ir, mas falava da festa, sabe? Exato, exato. Acho que, assim, a gente tentou sair um pouco daquela coisa de a gente precisa fazer alguma coisa na rua, a gente precisa ter um lambi-lambi, a gente precisa poluir. Posso falar que o meme em si nem era uma coisa tão polarizada como é hoje em dia, mas a gente já tentava caminhar uma coisa, às vezes brincando com música, às vezes brincando com alguma diferença que a gente tinha, uma oportunidade que a gente tinha. Era uma chance de poder colocar a campanha na rua sem precisar passar pelas burocracias de outras campanhas, entendeu? Com certeza. Falando de amor, o que está fazendo, me falaram que você escreve muito bem também, né? Poxa, cara, escrevi, já fui mais cabuloso como eu falo para a minha esposa. Acho que a escrita, na verdade, voltando um pouco, eu fui filho único até os 14 anos e aí depois minhas irmãs vieram, tenho duas irmãs gêmeas, e eu sempre gostei de ocupar o meu tempo lendo. E, cara, eu era aquele cara curioso, eu gostava de leitir de jornal, eu sempre gostei muito de página de esporte, sempre gostei muito de crônica, aliás, acho que crônica é o melhor tipo de escrita para mim, consegue te fazer trafegar em diversos tempos, você tem um começo, meio e fim numa linha só, não é muito extenso, tenta ser objetivo, você consegue, às vezes, escutar o cara que está te lendo, é uma forma de você se encontrar sem ser muito prolixo, mas também é uma maneira de arte, eu acho que quando a gente fala alguma coisa que alguém não quer escutar e ela está lendo, ela está digerindo de alguma forma, você está conseguindo passar diversas outras etapas. Aí eu criei a casa do pai Jorge, na verdade, a casa do pai Jorge, ela tinha trafegado da época que eu estava no colégio ainda, e aí começo de faculdade, e aí você começa a ter hormônios aflorados, tomando perabunda, sofrendo em festa de faculdade, e aí você começa a entender que aquilo funciona para você ter alguma credibilidade em alguns outros pontos da cidade, e foi bacana, cara, foi bacana porque no final, quando a gente estava se encontrando na questão de site e de produção de conteúdo, eu estava vendo que eu já tinha criado literalmente uma rede de apoio, e aí a gente estava conversando com pessoas que, cara, lêem por necessidade, escrevem por necessidade, e aí você se conecta de muita gente boa, poxa, a Helena, que hoje está no Instituto Neymar, foi minha parceira desde muito cedo no projeto, antes, quando era só blog, até ele virar um site realmente, depois veio a Camila também, que agora lançou um livro, está no, em Bonito, e a gente ficou nessa pegada por uns dois anos, uns três anos, assim, cara, a Casa do Pai Jorge foi um insight massa, foi, foi, foi um pontinho de luz aí na minha vida bem bacana, eu sempre gostei de ler bastante, sempre gostei de ler crônica, sempre gostei de ler tira, sempre, eu fui aquele cara que chegava na escola com o lance embaixo do braço, pagava um real no lance na frente da escola e lia as crônicas dos torcedores, eu sempre gostei dessa forma de linguagem, né, acho que era uma maneira da gente poder falar um pouco do nosso dia a dia e poder se expressar, quem sabia que eu escrevia, obviamente conseguia associar as coisas, mas quando você não assina, quando você também não coloca nomes e você deixa todas as coisas muito mais subentendidas, é uma maneira de você poder comentar de tudo, é uma maneira de você poder palpitar um pouco de tudo, você escuta muita gente, nem todo mundo quer te ouvir de volta, então você tem uma maneira de se expressar, sempre fui um cara que acabava somatizando muita coisa, então, puta, se eu não falo, acabo tendo coceira, dor de garganta, minha esposa fala que eu sou muito entrão, mas eu gosto de dar opinião, eu gosto de, principalmente se eu estou certo, mas é legal você ter uma outra forma de pensar, entendeu? E acho que a escrita também me dá a possibilidade de me ler no futuro e entender que eu mudei e entender que eu pensava diferente, que o meu pensamento mudou e eu bato muito na tecla de que a gente passou por diversas mudanças na história e todo mundo bota a fé de que a história é escrita por quem venceu, a história é escrita por quem venceu uma batalha, por quem derramou mais sangue e na minha concepção a história é literalmente escrita por quem tinha escrita primeiro. Então você consegue contar uma história, você conseguir ter um tempo diferente dos outros, você conseguir se olhar depois lá na frente e ver que, nossa, eu consegui escrever alguma coisa que faz sentido para mim há 10 anos atrás, nem parece que sou eu que escrevi, e encontrar pessoas falando, cara, pô, nem pensei que aquele bagulho que você escreveu fazia tanto sentido para mim, me fez repensar, e é isso, eu acho que é uma forma de você conseguir levar um pouco, um fio de leveza no dia de alguém, um fio de paz e você, ou não, ou não, às vezes você está precisando de uma confusão e aquele trecho, aquela tira vai conseguir te dar um incômodo, te gerar alguma coisa, se o texto te gerou alguma coisa ou se algum algo, aprenda algo todo dia para você poder tentar ensinar algo todo dia, entendeu? Sim, de que ano que a gente está falando que foi o auge disso? Cara, pô, foram umas montanhas russas bem bacanas, a casa do Pajorge deve ter começado, se eu não me engano, em 2010, 2012, mas em 2016, e depois a gente vai voltar a isso falando também do mercado de trabalho, eu saio de um trabalho para tentar uma oportunidade no Rio de Janeiro, na época de Olimpíadas, e assim, a gente vai tentar um projeto com uma marca de refrigerante bem bacana, aí as Olimpíadas de 2016, cara, em primeiro lugar, o Rio de Janeiro estava vivendo um momento muito massa, então assim, acho que era o melhor Rio que eu consegui conhecer, e foi a oportunidade de estar conhecendo pessoas da arte, da cultura, em lugares onde eu falei, caramba, eu tentando aqui pelo meu mercado de trabalho, pela minha profissão, realmente já estou dando muita volta para estar chegando aqui nesses lugares que a internet, literalmente, está me abrindo como oportunidades, e foi um momento muito bom, uma conexão muito boa de contatos, de pessoas, viver a arte, respirar, uma arte diferente, é uma coisa bem legal, e sair da cidade também, sair do eixo aqui de Rio São Paulo, Rio Santos, e entrar nessa linha de confronto, o Rio de Janeiro tem um relacionamento abusivo comigo, e acredito que com todos os cariocas, porque é uma coisa extremamente apaixonante e assustadora na mesma proporção, é uma cidade que te consome muito, mas que te ensina muito, cara, eu acho que é uma cidade que eu sou muito grato, sinto muita saudade, e provavelmente fez parte dessa montanha russa aí no blog, total, total, mas também fez parte também de muita coisa boa que aconteceu aí na minha vida, não vamos dar spoiler, tem muita coisa do Rio de Janeiro, justo, eu lembro que, pelo menos no meu círculo social, que mal ou bem é quase o mesmo que o seu, principalmente naquela época, o blog era uma coisa desejada, a gente esperava, eu mesmo esperava pelo próximo post, esperava, e tinha orgulho de conhecer quem estava escrevendo, eu imagino quantas mulheres em Santos não faziam fila para te dar um pé na bunda só para escrever alguma coisa triste, olha cara, era muito história triste, e eu vou te falar que tinha muito amigo meu que se dizia que era fofo para usar meia dúzia de palavra fofa e conseguir um encontro no CPE, por assim dizer, um carinho, eu perdi esse tempo e foi assim, foi uma chave bem bacana porque eu tentei, eu comecei o site achando que eu era um cara que escrevia coisas engraçadas, que eu era um cara diferentão, e aí eu descobri que não, não sou, eu só era um cara um pouco amargo mesmo e dramático, e só que existem diversas maneiras de a gente falar de amor, eu acho que, e amor é uma parada que a gente consegue encontrar em diversas coisas, eu passei aí, nem tenho, estou indo aí para a minha sexta Copa do Mundo, mas cara, encontrei pessoas aí que são apaixonadas pela família, conheci pessoas que são apaixonadas pelo trabalho, conheci pessoas que são apaixonadas por elas mesmas, e às vezes a gente entende que grandes debates, grandes discussões que a gente tem é porque alguma pessoa que às vezes nem está envolvida nessa história quer tentar entender porque que o outro ama alguém que ela não conhece ou que ela não ama também, é aquele negócio que o MC da fala, acho que o segredo da paz no dial vai ser realmente o dia que cada um cuidar da sua vida, a parada de você poder escrever para alguém que não importa se você quer me ler, não importa se você tem essa necessidade de me entender, eu gostaria que você me entendesse ou me visse como uma região que você pode descansar, que você pode ter uma fuga mental, que pelo menos nesses 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos que eu vou te prender dentro dos meus textos, você vai estar aliviado, eu vou te levar para algum lugar que vai ser longe, seja do seu carro, seja do seu trânsito, seja dessa sua fossa e é legal às vezes receber uma troca de que pessoas estão se recuperando de problemas e de dificuldades porque estão conseguindo entender que é normal sofrer, que não é um problema você ter uma perda, não é problema de você sentir uma dor e está tudo bem, entendeu? Está tudo bem, a minha sensação é de que talvez o dever ainda não esteja cumprido, tenha muita coisa para acontecer nesse caminho de escrita, mas foi um período extremamente importante seja para o meu ciclo social e também seja para o meu desenvolvimento pessoal. Com certeza. Então a gente pode dizer que não só naquela época, mas hoje em dia o Jorge é formado por poesia, vendas, marketing, entretenimento e um pouquinho de cultura? Exatamente, nunca foi sorte, sempre foi trade. cara, quando eu tive a oportunidade de sair do mercado de eventos e deixar o lado do publicitário como criativo, eu preciso ser o cara que vai fazer uma coisa diferente, a minha campanha precisa ser aprovada, o meu texto é o mais legal, a minha vírgula do meu jeito e aí eu recebi a proposta para ser cliente, eu recebi a proposta para ir para o outro lado da bancada e viver a vida de uma maneira tipo assim, cara, vamos produzir, vamos fazer acontecer, o que eu preciso fazer aqui para a gente poder ter a melhor comunicação, você está falando de um melhor produto, eu preciso ter a melhor festa, eu preciso estar falando com o melhor atleta e aí a chave é tipo, cara, realmente, às vezes eu posso querer criar uma tendência, mas às vezes eu posso também ditar uma tendência, são outras oportunidades, comunicação é uma coisa muito, 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 muito polarizada, é um leque muito, muito diversificado e quando a gente muda essa chave de poesia, arte, cultura e eu volto para a área de vamos vender, vamos bater meta, vamos trazer gente, vamos mudar e a Red Bull realmente me dá essa oportunidade de trabalhar praticamente como uma pós-graduação, assim, meu período final de faculdade e já em São Paulo, mas cuidando de Santos e eu recebo uma missão de cuidar só da minha faculdade, só da minha região e aí eu tento abraçar o mundo e no final eu estou cuidando de outras três faculdades da cidade trouxe alguns eventos para a cidade trabalhei com Neymar no Santos na época, a Emicida que estava começando o Laboratório Fantasma, peguei lançamento dos Editions, que hoje a gente tem o Gin, Tônica e o Red Bull, o Lemon, na época a gente trouxe acho que era o Lemon, era o Azul, era o Azul, era o Azul, vermelho e o Cinza, eram os três sabores que a gente trouxe, peguei os lançamentos, peguei lançamento de Red Bull Station, então peguei a época que o Bragantino ainda era um time preto e branco, não tinha sido comprado e também vivi muita coisa ali no CT de Jarinu, então a Red Bull foi um marketing mix completo na minha cabeça que me ajudou a trazer bastante coisa para os outros lugares que eu passei. O que você fazia de fato na Red Bull? Eu cuidava de toda essa parte de comunicação da Red Bull voltada para o público universitário, era como que a gente conseguia trazer um universo que já era de conhecimento de todos, então a gente estava falando de uma marca muito forte no esporte, uma marca que já tinha um conhecimento no mercado noturno, no on e no off, no consumo, só que a gente precisava trabalhar muito na questão de oportunidade de consumo, o Red Bull não precisava ser visto ou cuidado daquilo como uma figura que eu vou misturar com bebida alcoólica, eu só vou usar se eu for um atleta de alto rendimento, não, a gente tem outras funcionalidades do produto como aumentar o foco, ajudar nos estudos e aí a gente tem todo um público universitário, ainda mais falando de Santos, que é uma cidade que aqui na própria conselheira, a gente está praticamente juntando uma faculdade na outra, então você tem um baita curso de engenharia, um baita curso de medicina, um baita curso de direito, e muita gente vivendo aqui nesse meio universitário, aqui a gente tem, é muito comum, a gente está vivendo, pessoas que vêm de outras cidades para cursar aqui e seguir a vida nas suas respectivas cidades ou até mesmo vir para Santos de vez e nunca mais sair, e como embaixador da Red Bull, eu tive oportunidade de conhecer diversas outras áreas dentro da empresa, quase como um trainee, então eu estava muito ligado à área de vendas, sempre estava muito naquela coisa de pô, vamos planejar, a gente vai ter uma época muito sazonal, quando a gente fala de Natal, Ano Novo, Verão, são épocas que a gente precisa cuidar de vendas de uma outra forma, e vendas não é só você chegar lá e falar que você vai entregar, você tem que levar, quando você fala de uma logística numa cidade de Ano Novo, hoje a gente está falando, hoje 2020, a gente tem muitas cidades vou pular o fato da gente estar vivendo uma pandemia, mas a gente está falando de praias do Nordeste, a gente está falando de cidades no interior de difícil acesso às vezes, muitas vezes, e como que esses varejos, como que esses lugares vão estar abastecidos de uma marca tão premium que raros momentos que não for um Ano Novo ou não forem num hotel de alto, como que eles vão estar sendo abastecidos disso? E a nossa missão era literalmente levar essa informação para essas oportunidades, e além de tudo, a Red Bull dava toda a oportunidade de a gente abraçar outros eventos que eles traziam para o país, então aqui em Santos eu fiz campeonato de, eu fiz um Red Bull Racing uma vez na Izanque, na Ponta da Praia, e a gente fez um campeonato entre engenheiros, que eles criavam seus protótipos de carrinhos, e a gente fazia um circuito em etapas de São Paulo, a gente fez em várias etapas de São Paulo, a gente fez campeonato de avião de papel na Unisantos, então assim, tudo que fosse possível por engajamento ou que fosse fora da caixa era uma possibilidade de tornar real, acho que a Red Bull me deu a oportunidade de conhecer o trade, de aprofundar muito na minha questão de vendas, me moldou muito na questão de sangue no olho, de dormir pouco e de trabalhar muito, só que também foi sair dessa vida energética e focar num ingrediente só que também me abriu a porta para cuidar de outros produtos e entrar no universo de bebidas de vez e cuidar de outros produtos como na Bacardi. A pergunta que não quer calar que todo mundo em casa está fazendo agora, você bebia Red Bull de graça? Pô, bastante, bastante. Agora a gente entende o dormir pouco. Exatamente, cara, exatamente. Você comentou da Bacardi, você trabalhou lá também? Fui para lá, saí da Red Bull e fui para a Bacardi, fui para a Bacardi, acho que isso é 2013. Foi uma pergunta retórica para quem está em casa ouvindo, ninguém sabe que eu tenho seis caixas de copo lá da Bacardi para você que me dê. Exato, você tem copo de mojito que eu te dei até hoje e cara, a Bacardi, ela já é um outro passo, já é exatamente para a trade marketing mesmo e quando a gente fala de trade marketing, o trade marketing ele é praticamente o missionário dos quatro P's do marketing, ele é o cara que ele vai tentar resolver o problema do comercial, ele vai tentar ajudar vendas a vender melhor, ele vai tentar fazer com que realmente aquele plano que o marketing fez sentado dentro do escritório vai ser executado na rua. Quando a gente está falando de uma simples propaganda na TV, é uma distância muito grande para a gente entender que o PDV vai estar praticando aquilo do jeito que a gente precisa. O que é trade marketing para quem está chegando agora? Cara, o trade marketing ele é uma aba dentro do marketing que ele leva realmente as expertise, mas ele também tem muita ligação com o comercial. O comercial é aquele cara que vai ser cobrado pela quantidade de venda, pelo número de venda, pelo volume de venda, enquanto isso, o trade marketing ele vai trazer a possibilidade da empresa entender como que ela está sendo posicionada dentro daquele varejo. Ele é muito mais do que só vender, ele é ajudar o varejo a repassar, ele vai ajudar com que aquela recompra seja feita. Além de você comprar o meu produto, eu vou tentar entender como que você vai conseguir vender o meu produto. Em cada caso, a gente está falando de missão, visão e valores diferentes. Então, a gente está falando de um... Quando a gente estava falando de energético, a gente está falando de um produto que é o top da linha. Quando eu estou falando de Bacardi, eu vivi um momento, por exemplo, de trade, que foi o boom de Bacardi e Big Apple na época. Muita coisa rolando de funk, muita coisa rolando de uma classe que estava em ascensão no poder de econômico. O capital é muito importante, o crédito do consumidor é muito importante para gerar a tendência do trade. E a gente estava tendo um boom que estava tomando categoria de vendas de vodka, por exemplo. E aí, a gente está falando que, cara, eu não estou vendendo um concorrente de vodka, eu estou vendendo alguém que está tendo mercado nesse, eu estou tendo esse nicho. E como você explica isso para um varejo. Então, não é todo varejo que vai ter necessidade de ter o seu produto. É diferente de eu explicar para um vendedor que ele tem que vender 10, 15, 20 caixas independentemente de para quem ele vai vender. Se ele vai vender para um CNPJ, se ele vai vender para um CPF. Eu preciso, como trade marketing, entender que o caminho é muito maior do que isso. Eu vou levar aquilo para preço, praça, produto, eu vou levar para aquilo... Eu preciso que você... No caso de Bacardi, agora, eu estou falando de uma capilaridade muito maior de produtos, muito mais SKUs. Então, eu estou falando de whisky, eu estou falando de vodka, eu estou falando de tequila e não necessariamente toda essa minha carta de produtos vai estar dentro desse meu PDV. Em compensação, o que tiver, eu preciso incentivar essa venda. Então, eu tenho esse produto bem visível, eu tenho esse produto exposto, eu tenho esse produto comercialmente atrativo, eu estou trabalhando com algum tipo de luminoso, esse produto está no meu cardápio, esse produto não está no meu cardápio, esse produto não está no meu cardápio, mas ele tem um table tent na mesa que vai incentivar ele a fazer um drink. Eu vou conseguir empurrar uma garrafa se ele comprar outra. Então, como que eu vou ajudar ele a pensar numa promoção? E não no fato de leve três, pague dois, que é o simples. Exato. Mas como que eu posso fazer uma garrafa de amarula que está parada num varejo, dobrar a quantidade de recompra dela, porque a gente ensinou a fazer um drink dentro daquela casa e treinou uma equipe de barista ao ponto daquele drink se tornar o drink da casa. Se a gente consegue fazer o corote e vender do jeito que está vendendo hoje em dia. Exato. A Catuaba é um bom exemplo. A Catuaba é um exemplo. E a Catuaba... Como foi o Velho Barreiro também, um bem tempo atrás. A 51 é uma label... O posicionamento de trade da 51 no Brasil e fora do Brasil é um exemplo exatamente de como ela se posiciona dentro das suas próprias praças. Ela consegue trazer isso. Então, a gente está falando de a caipirinha, se você levar pro lado cultural da história, dizem por aí que era uma coisa muito envolvida com semana de arte moderna, que pessoas muito envolvidas com arte iam na casa de Tarsilado Amaral e a Tarsilado Amaral fazia drink. E assim, entre o não e entre ser verdade e não ser verdade, cara, é o contador de histórias que vai fazer isso ser diferente, entendeu? O quanto você vai valorizar realmente que a sua bebida ou o seu produto é o diferencial. é você tornar aquilo diferente aos olhos realmente do consumidor. O vendedor, infelizmente, ele tem uma visão não muito rasa, é extremamente profunda, só que ele tem que bater a meta. A visão do vendedor é colocar o nosso produto ali, ele tem que fazer chegar. Depois que ele fez aquela venda, a função de fazer chegar aquilo é da logística. Agora, a função de vender aquilo, a função de fazer com que aquele produto não fique travado, ele não vença dentro do meu varejo, que ele tenha uma recompra, que ele não seja um peso dentro daquele varejo, ele já passa a ser da equipe de marketing. Porque se o vendedor conseguiu fazer com que aquela venda chegasse lá, mas o meu produto não saiu, porque talvez o consumidor, o nicho daquele produto não está passando lá, talvez tenha sido uma falha de comunicação, talvez tenha sido uma falha do trade, a gente pode remanejar isso daqui, como eu posso não prejudicar esse meu PDV? Perfeito, então, para quem está em casa, tem seus 20, 22, 24 anos, agradeço o Jorge, porque provavelmente a dor de cabeça que você teve de Bacardi e Schweppes foi por culpa dele. Foi, foi bastante, teve bastante, e olha, vou te falar que a Bacardi em si, ela me deu experiências assim, incríveis, cara, eu fiz um, até voltando no evento, tem uma história bem bacana, a Bacardi, ela, dentro do escopo de Bacardi aqui no Brasil, é a distribuição de Grey Goose, né, que é uma vodka extremamente reconhecida no mundo, e eles têm um torneio entre baristas, né, um torneio de coquetelaria para buscar quem vai ser o cara que vai fazer a coquetelaria do Oscar, né, chama o Viva La Revolucione, e, e cara, você juntar uma galera de São Paulo, não só de São Paulo, porque era uma etapa que a gente fazia por todo o Brasil, mas, falando de São Paulo, que é realmente essa metrópole aí, que respira essas oportunidades, e ver a galera engajadíssima em fazer eventos para ele ter provavelmente a oportunidade da vida dele, então, você estava vendo um cara que trabalha numa coquetelaria ali da Vila Madalena ou da Zona Sul de São Paulo, tendo a oportunidade de estar podendo fazer uma competição e estar podendo apresentar o seu trabalho fora do país. Com certeza. Falando de temas controversos, mercados controversos, vamos entrar um pouco na indústria do tabaco? Vamos. Você tem uma boa experiência com isso, seja em São Paulo, seja em outras cidades que não vamos dar o spoiler ainda, mas, tudo começou na Souza Cruz, como é que foi isso? Cara, a Souza Cruz, ela, basicamente, também como trade marketing, mas aí eu saio do noturno e passo para a parte do dia, a Souza Cruz, ela, para quem não conhece, é uma empresa de cigarros, a maior empresa de cigarros do mundo, ela pertence à BAT, ela só chama Souza Cruz do Brasil, por motivos de ter comprado a Souza Cruz, a Souza Cruz era uma marca carioca, e aí a BAT vem e implementa todo o seu marketing mix aqui, o seu portfólio de produtos, então eu cuidava de algumas contas The Hill, Look Strike, mas, literalmente, da execução deles nos pontos de venda. Só que quando a gente sai do mercado noturno que a gente falou antes, que é muito atrativo, vou cuidar de casas noturnas, vou cuidar de eventos, vou fazer rodeio, vou fazer jogos, quando você vai para o cigarro, você vai para um produto mais obrigado por fumar, nem todo mundo tem aquela mesma aceitação, você já está falando com uma coisa muito mais delicada, não é um produto que dá um markup tão grande para o varejista, então nem todo mundo quer porque não é realmente um produto tão necessário. Você tem que fumar para entrar nas suas acusas? Não, não tem que fumar, não tem que fumar. Não sei quantas vezes você já deve ter ouvido essa pergunta. E chega uma hora que as pessoas perguntam você tem que fumar e aí você começa a responder fumar o que? E aí as pessoas ficam quero. É, exato, e fica um negócio meio difícil, mas não, não é. E aliás, acho que entra em outras situações, mas assim, da mesma maneira como a grande maioria das pessoas que trabalham na Sousa Cruz não fumam, então acho que isso diz muito sobre o produto que a gente em si acaba consumindo, você entende profundamente. emissão de boca de fumo, não pode usar o que vende. É, exatamente, exatamente. Só que também a gente está falando da facilidade e da oportunidade de você estar podendo fazer alguns tipos de investimento. Vamos voltar um pouco no tempo e nos anos 90, nos anos 80, o mercado de cigarro no Brasil tinha possivelmente uma força de venda acho que até maior do que a gente tem hoje com... Menos proibições pra publicidade. Isso, a gente tem grandes companhias de bebida, a gente tem até muitas empresas de telefonia e a gente está falando de festivais que rolavam no Brasil, a gente tinha free jazz, a gente tinha free festival e Hollywood festival, então a gente tinha grandes eventos que rolavam no Brasil bancados pela indústria do tabaco. Eu sou tão inocente que eu nunca vinculei a marca do tabaco, eu sempre fico tipo free de liberdade para fazer o que eu acho. E tendo essa visão de que a cultura muda, a sociedade ela passa por essa mudança, é completamente natural, a gente não tem as mesmas visões, graças a Deus, mas em compensação quando a gente fala de investimento de voltando para o trade, fazer grandes eventos, a gente ter grandes oportunidades de consumo, o tabaco era muito responsável por grandes investimentos, até mesmo no esporte, mesmo não sendo um produto correlacionado, a gente tinha escuderias de Fórmula 1 que tinham labels de tabaco, a gente tinha grandes eventos ao nível do Rock in Rio ter ido na mesma linha de construção de Free Jazz, Free Festival, Hollywood Festival e eventos que hoje no Brasil são completamente impensáveis, são grandes tributos ao tabaco, mas que a gente tinha recebendo grandes nomes de fora do país. Com o passar do tempo, com a certeza dos malefícios que esse produto trazia, além do imposto aumentar muito e consequentemente o preço do produto aumentar, a margem para o varejista acabou diminuindo, mas o cigarro ainda é visto como um produto que traz o consumidor para dentro da loja e acaba fazendo uma venda casada que não é correta, mas ou uma venda próxima dali, o cara que para no posto de gasolina e ele, pô, vou comprar um cigarro? E começa até a evitar postos que não tem o cigarro para vender. Exato, exato, e aí você entende que é um outro submundo, porque a gente tem postos que podem ter, por eles serem bandeira branca e tem postos que eles têm que ter um contrato de uma rede nacional, a gente está falando de uma matriz. Hoje, quando a gente fala de colocar um posicionamento de tabaco dentro de uma indústria BR, IMPM, Shell, é uma negociação muito acima, a gente está falando de algo que é repassado até para dentro das conveniências. Então, o cigarro é algo que se antes ele tinha ilhas dentro de padarias, hoje ele só pode ser posicionado dentro do caixa. Então, assim, a cultura mudou, a forma de pensar mudou, o consumidor está mudando, estamos caminhando para talvez termos menos fumantes dentro desse nicho, mas não talvez menos fumantes dentro do nicho de vaporizadores, a gente pode ter usuários de tabaco, tabaco solto, a gente começa a ver cafés, a gente começa a ver outras oportunidades de consumo acontecendo ao que seria impensado há 15 anos atrás. E, assim, nem quero entrar nesse mérito também porque é muita margem para a discussão, mas também me eximindo de dar a minha opinião, qual que é a tua posição em relação a isso? Porque, assim, vou contar uma história, duas, na verdade. Provavelmente, na mesma época que você trabalhava lá, eu lembro de uma balada que eu fui em Campos de Jordão que era patrocinada pela Lookstrike. Enfim, toda a comunicação da hora que você entrava até a hora que você ia parar de fumante era para você, de fato, fumar. Sim. Faltava esfregar o cigarro assim, opa, brinde. E teve uma outra, na verdade, até mais recente, pegar baladas em Ilha Bela ou alguma coisa do tipo que a entrada você já ganha X valor em consumação mais um máximo de cigarro ou pega o combo mais o cigarro, sabe? Exato. Eu entendo que, enfim, são indústrias e precisam disso para sobreviver. Cigarro, eu fumo, então é uma coisa que eu posso julgar. Mas o quanto você acha isso legal, sabe? O quanto que é... Tem essa linha imaginária ali do quanto você... Não necessariamente é ético e não é ético porque também, de novo, é subjetivo, mas não tão extremo assim, uma coisa mais sutil. O que você acha dessa... Pô, eu vou fazer propaganda um pouco mais forçada, seja para jovens ou não, ou então eu vou continuar trabalhando trade para continuar forçando as pessoas a fumarem, mas um pouco mais sutil. Enfim, qual que é a sua posição em relação a isso, tendo ou não trabalhado lá? Acho que quando a gente fala do universo do tabaco em si, a gente está falando de algo que é cultural. Independentemente da gente estar industrializando ou colocando esse processo, a gente está falando de uma posição que o tabaco consolidou durante um tempo o lugar dele no mercado. Então, hoje a gente está falando que a indústria do tabaco vai lançar um novo produto, ele vai lançar uma nova marca, ele passa por dezenas de fiscalizações e dezenas de... dezenas de tópicos que ele tem que cumprir para poder conseguir trazer isso para dentro do cenário nacional. Incentivar o consumo, seja ele de tabaco ou de qualquer outra coisa, a gente pode discutir isso aqui como publicidade ou como psicologia. A gente entra na faculdade ouvindo aquela máxima de que querendo ou não estamos trabalhando para incentivarmos pessoas a consumirem coisas que elas não querem com dinheiro que elas não têm. Até aí, a gente pode estar falando de... Big Brother. Exato. Exatamente. A gente pode estar falando da indústria do açúcar, propriamente falando. A gente pode estar cascateando, cara, é o que desenvolve, né? A gente vai matando ao tempo quando a gente for falar do tabaco, mas ninguém pega um maço de look strike e bate o carro porque fumou ele inteiro. De repente, ela brasa no banco. Pode ser, mas é muito mais comum a gente estar aceitando que a política da lei seca que foi imposta em outros países e que existe uma maneira da sociedade tentar controlar ou de induzir, seja para o consumo ou seja para o excesso dele. De novo, parafraseando o rapper como diz o crioulo, a gente vende cachaça no aniversário de Cristo. Então, não existe aquela linha de que ou o tabaco ou a indústria da bebida alcoólica possa ter uma proporção de vamos incentivar, vamos destruir o mundo, a demonização da humanidade. O grande problema é que a gente está falando de um país que não é tão aprofundado na educação ou na cultura e a gente fica esperando uma benevolência das grandes indústrias em educar. Eu acho que é meio The Boys, como a gente fosse viver dentro da Amazon, aquela série. Cara, a gente quer que o Deus mídia cuide de nós e fale que a gente está passando por um presidente completamente desequilibrado quando a gente está falando de repasses enormes, que isso pode acontecer e a gente nem tem a ciência disso, quem é que está controlando, quem é que dita o certo, entendeu? O buraco é extremamente mais embaixo. A gente pode estar falando de uma colocação, quando eu trabalhava com o energético, a positivação no PDV não era tão contestada ou eu não era tão evasivo ou eu não estava ofendendo quando eu estava trabalhando com o mesmo que P.I., mas eu estava trabalhando com tabaco. Só que a dor de quem estava ouvindo às vezes podia ser por ter perdido um parente. A dor de quem está ouvindo foi porque às vezes não conseguiu largar o vício. E quando a gente está falando de não ter um acompanhamento, a gente está falando muito mais de saúde e educação. A gente está falando de que Portugal, por ter outras drogas também legalizadas, tem um índice de jovens mais baixo que consomem o produto porque eles estão informados do produto. A questão é que enquanto a gente tiver um desejo, enquanto a gente estiver estimulando qualquer tipo de consumo, a gente tem que entender que para o consumidor o paladar dele ele não vai retroceder. Então, ou a gente educa, ou a gente ensina, ou a gente também não vai poder ficar impondo regras. Então, a gente vai estar eternamente convivendo com hipocrisia. E, óbvio, a gente está falando de a indústria do dentista que dá o pirulito para a criança. A gente está... É um ciclo, é extremamente... Eu preciso... Eu vou... Você faz um pedido de mais de 100 reais em um restaurante e ele vai te trazer o... Se ele quiser, ele vai te trazer a sua bebida antes do seu prato chegar para gerar a sua experiência de você voltar a comprar. Então, assim, é tudo uma questão de qual é o spin selling que a gente está alinhando, entendeu? O que é o trade marketing? No final, o trade marketing é um pouco de tudo. Como que eu vou cuidar do meu produto para eu ter certeza de que ele está sendo consumido da maneira correta? Porque se ele for consumido da maneira errada, eu posso perder um cliente para sempre. Não é uma questão de que ele não vai não só experimentar, ele não vai experimentar o meu produto do jeito certo. Então, como que eu posso garantir que esse produto vai chegar na mão do meu consumidor gelado? Como eu vou garantir que esse consumidor ele vai... Pô, ele quer executar um evento, ele tem até a possibilidade de comprar muito mais do que ele está querendo, mas essa venda é muito, muito alta para ele. Eu não posso virar numa venda e delimitar literalmente que, não, não, senhor, o senhor é realmente dessa vez, o senhor passou da conta, o senhor pegou aqui 36 caixas de Hollywood, isso aí, hein? pensado, isso é crime. Não, isso não é crime. A gente, quando a gente entra na indústria do tabaco, a gente acaba sendo educado que o nosso principal concorrente é o contrabando, não é o concorrente. Então, você está na Souza Cruz e não está olhando para o Malboro, você está na Malboro e não está olhando para a JTI. Mas você também não está juntando as três maiores empresas que investem na questão de geração de emprego, em criação de fábrica, cuidando de famílias na questão das fazendas, fazendo com que realmente o mercado gire de uma maneira dita como correta, pelo simples fato de que eles vendem um produto que podemos pensar que ele não é aceitável, que ele pode fazer mal para a saúde. Eu tive um chefe que me falou uma coisa que acho que vale muito para essa situação. Droga é só o que o outro não usa, né? Então, acho que entendi o que você quis dizer. Vamos fazer uma pausa no lance do tabaco que ele também continua além da Sousa Cruz para falar que eis que surge Biscoito Globo. Eis que surge Biscoito Globo. Cara, o que é o Rio de Janeiro, né? É um... Cara, é um lapso, assim, na minha vida. Como eu falei, foi uma oportunidade. Eu estava na Sousa Cruz na época e com o projeto Paralelo e rolou a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Falei, ah, cara, acho que estou na idade de meter um louco, por que não? Vou juntar minhas coisas aqui, não tenho nada que me prenda na cidade e vou tentar ver no que vai dar no Rio de Janeiro. E com a cara e a coragem fui durante as Olimpíadas, fiz alguns projetinhos, conheci muita gente, vi que o Rio de Janeiro é extremamente caro, extremamente apaixonante. Então, é uma cidade de... A gente não pode estar passando no Rio de Janeiro achando que a gente vai estar extremamente a viagem a vida inteira. e eu falei... Saí do Rio depois do projeto falando que eu precisava voltar para aquela cidade e eu ia voltar para aquela cidade fazendo o que eu gosto. E aí foi quando eu... E acho que tem muito isso de jogar para o universo, né? Você às vezes toma umas atitudes, você dá um primeiro passo que seria irresponsável se eu levar na consideração de segurança financeira, CLT e essas coisas, mas era uma oportunidade que eu estava vendo que se passasse daquela vez, eu tenho certeza de que eu não vou ver outra Olimpíada no Brasil, não ia ter aquela oportunidade acontecendo e falei... Vamos tentar, o resto a gente corre atrás. E... E quando surgiu a oportunidade de voltar ao tabaco, porém, voltar na cidade que agora eu já estava me apaixonando, eu falei... Cara, acho que casou, né? Juntou tudo. Eu já conheço a cidade, então eu já estou meio familiarizado aqui, então eu consigo executar a função, consigo voltar a cuidar de trade, consigo a... E quando a gente está falando de cuidar de trade no Rio de Janeiro é um malmão com açúcar, né? São grandes contas, a gente está falando de disputar o Rock in Rio, disputar o Ano Novo, Sapo Cair, a gente está falando de grandes negociações, então assim, é para fazer barulho, a gente está falando de fazer volume, a gente está falando de fazer... Não, mas é aquilo, eu preciso colocar o meu produto naquele ponto, porque naquele ponto a gente vai ter muita gente influente, a gente vai ter muita gente importante. E eu fiquei lá no Rio de Janeiro, eu chego no final de 2016, é, final de 2016, e quando eu estou no meio de 2017, eu vou para a JTI, para a Cameo oficialmente, e depois de seis meses eu vou para a área de merchandising, e aí eu vou cuidar de seis estados aqui no Brasil, cuido de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, no caso, que era onde eu estava alocado, e Minas Gerais. A gente passa por toda a nova adequação de leis, e quando eu falo nova adequação de leis, eu digo que é literalmente cuidar de merchandising e viver a transição do maço preto para o maço amarelo. E se a gente não cumprisse alguns tipos de funções, não era simplesmente o dono do varejo que podia penalizar a gente, a gente estava falando de que regulamentação, a gente estava falando de pagar multa se a gente não se adequa, a gente estava falando de alguém vai te colocar nessa caixinha, entendeu? Eu vou te dar um tempo para você se adaptar. E foi muito louco, assim, foi muito louco correr atrás de tudo porque eu pego a conta exatamente nessa transição, nessa faixa de mais ou menos de abril de 2018, é isso? Isso. É, mais ou menos de abril de 2018, e vivemos literalmente toda essa transição, assim, de novas peças, de trazer novos produtos, vamos tirar o LA do mercado e vamos esperar para o LA voltar de novo, vamos melhorar a distribuição, muda a galpão, compra a galpão, inaugura a fábrica, a gente fez a maior convenção da história da JTI, juntando todas as filiais do Brasil e acho que entra muito nisso, né? A comunicação, ela é muito rasa para ela ser explicada, tipo assim, ah, mas você vende a morte, ah, mas você vende alguma coisa do demônio, não, mas você está errado. Eu acho que a comunicação, ela é muito complexa para a gente vir cheio de certezas, né? É uma oportunidade que a gente tem de explicar um pouco mais da gente, é uma oportunidade que a gente tem de tentar posicionar os nossos produtos e seja ele um energético, uma bebida ou um cigarro e também acabei transitando por outras empresas e fazendo outras campanhas, mas a questão é de, o vestir a camisa, ele é muito mais da questão de quem está dentro da empresa, mas de quem está ali na linha de frente. É muito fácil dentro da sala do ar-condicionado, da Faria Lima, do alto do meu oitavo andar, perguntar porque que o meu KPI está diferente lá na cidadezinha do Zé das Couve, que eu vou visitar uma vez a cada três anos, então assim, cara, como que a gente está negociando, como que a gente está cuidando da nossa ponta, como que vendas está vendo marketing, entendeu? Eu acho que existe, a gente acha que está tudo muito explícito, tudo muito claro e a gente deixa muitos e muitos ruídos em diversas lacunas. Às vezes a comunicação não está sendo feita da maneira correta, o comercial não está conseguindo entender o que o marketing quer dizer e não está conseguindo aplicar isso no campo, consequentemente a gente está sendo completamente impactado de vendas e aí o número não está vindo e por que a gente está tentando buscar um número que não está vindo? Talvez a gente está vendendo errado, talvez a gente está tentando forçar a barra e cuidar de uma região assim que nem o Brasil que é continental, a gente está vendo de, meu, não adianta a gente tentar colocar esse produto nessa região porque culturalmente ele não vai virar aqui. A gente não consegue, esse modelo que a gente aplicou e é de grande sucesso em São Paulo, por mais que a gente tenha usado um modelo que funcionou no Rio de Janeiro, ele não vai funcionar nessa região porque é outra cultura, é outra cultura, a gente está falando no mesmo lugar que vai eleger a mesma pessoa para um cargo que vai colocar, mas é o Spotify que vai flutuar entre a Gabi Amarantos e o NX0, no mesmo lugar, no mesmo lugar, é muito complexo para a gente tentar colocar numa caixinha. Perfeito. Uma bela aula para quem está ouvindo e julgando agora e acabou de jogar o lixo pela janela do carro, né? Ah, sim, tem muito. Tem muito. Cara, você falou que o Rio teve uma parte abusiva também, não ao pé da letra, obviamente, mas... Cara, sim, eu acho que... E aí, falando de mais um polistano querendo meter o pau no Rio de Janeiro, não, pelo amor de Deus, nem é isso. eu acho que o Rio de Janeiro, para ele ser... E aí, eu não tenho problema nenhum em falar surrealmente apaixonante daquele negócio de você assim, pô, estou aqui na rua, aqui tem vários prédios, virei na rua errada, dei de frente para a praia e aí você fica pasmo com a beleza do lugar, de você realmente ficar impactado. O Rio de Janeiro, eu acho que ele aceitou ser normalizado por baixo em algumas esferas. É o sentimento de que a gente não precisa ser tão profissional porque a gente dá um jeito de fazer. A gente não precisa ter tanto cuidado no atendimento, então, o atendimento ruim já é algo relativamente normal, então, mesmo eu pagando bem, eu não sou bem atendido. Eu também peguei uma sequência de tragédias que eu preciso te falar que foi caindo túnel, caindo ciclovia, fora o hat-trick do terror que enfiaram de Bolsonaro, Crivella e Witzel, assim, em uma questão de um ano e pouco. Mas aí, já para a virada do ano, um pouco antes da pandemia, algumas coisas ficaram insustentáveis no sentido de estar pagando no lugar que a gente está para não estar conseguindo beber água. A gente está falando de um problema sanitário, e a gente não está falando nem do problema sanitário no maior estado do que a gente está falando. O problema dos brasileiros que não conseguem ter um mínimo de sanidade de onde eles estão vivendo. a gente está falando de gente que realmente não está conseguindo consumir a água, entendeu? Gente que está tendo que comprar a própria água para poder escovar os dentes para fazer a própria comida. E, consequentemente, a gente está indo para um lado que é uma cidade que vive com dengue, e aí é uma cidade que a gente tem que ter o cuidado de lavar a mão quando está chegando a pandemia, e a gente tem muitas regiões da cidade que não tem água. E São Paulo e Rio de Janeiro, eu gosto de uma nuance que quando eu fui morar em São Paulo, eu estava no mercadinho, uma mulher virou para mim, pô, o que você veio fazer em São Paulo? Eu falei que eu era de Santos, o que você veio fazer em São Paulo? Veio trabalhar, certeza. Pô, sim, São Paulo, São Paulo, quando alguém quer saber de você, ela quer saber o que você está fazendo, onde você está, o quanto você está rendendo, o que você está performando. O Rio de Janeiro, ninguém está preocupado com o que você foi fazer. O Rio de Janeiro está implícito com o que você foi fazer. É como se ele já fosse tudo antes de perguntar, ah, você veio para o Rio? O Rio é sinistro, o Rio é uma delícia e é realmente, o carnaval do Rio é uma coisa, pelo amor de Deus, vivam, se ainda a gente puder viver depois desse tempo que estamos passando. As praias são maravilhosas, o povo é bonito, a comida é gostosa, menos a pizza. Ah, com ketchup fica bom. Mas eu já sobrevivi a esse trauma. esse trauma. Só que não pode ser tão normal, sabe? A gente está falando de uma situação de um povo que a desigualdade está aflorada de uma maneira muito normalizada. E aí a gente pode cair para outros níveis de violência, de política, é muito difícil. O Rio de Janeiro me trouxe muitas coisas maravilhosas como a minha esposa. Eu casei no Rio, mas a minha própria esposa não tinha coragem de pegar um ônibus dependendo do horário que ela tinha saído do trabalho. Então, e nem era uma região tão complexa assim. Então, você pairar numa situação de insegurança em lugares onde você não tem motivos para estar assim, você está vivendo uma crise de ansiedade. Você é uma bomba relógio esperando dar merda. Não é a linha tênue de que tá bom, mas eu posso... Cara, a gasolina não abaixa. Com a gasolina caro, você paga caro no arroz. Eu lembro de quando a galera estava tendo a crise das bombas, eu vivi a crise das bombas dos postos de gasolina quando a gente estava no Rio de Janeiro que tranca caminhão, tranca a rua e tudo mais. E, amigo, eu via lugares que estavam reclamando do preço absurdo que a gasolina estava batendo, era só o preço do Rio de Janeiro. Entendeu? Era assim, ah, nota caro aí? Pô, aqui é sempre assim. Entendeu? Óbvio que ficou muito caro, depois subiu, depois abaixou, mas tá tudo bem ser uma merda lá. E não tem que ser. Tem muita gente boa. É uma cidade que respira arte. Cara, é uma cidade da oitava maravilha do mundo, de Botafogo, de Copacabana, de grandes clubes, sabe? Pô, acho que a gente tem muito a aprender com o torcedor carioca, com o carioca, não com a malandragem do carioca, mas com a maneira de que a gente não precisa levar a vida de uma maneira obcecada por trabalho, como se isso fosse tão legal, porque não é. Mas... É muito perigoso quando a gente se coloca numa posição de que, não, eu vou me relativizar aqui por baixo, entendeu? Tudo bem eu pagar caro e ser mal atendido, tudo bem eu pagar caro pra morar e ainda ter que comprar minha própria água, não dá, não dá. E aí foi quando a gente teve o estalo e eu e minha esposa e a gente tava pra pintar a pandemia, a pandemia na verdade já tava rodando no mundo, mas aqui no Brasil a gente ainda não tava, ou pelo menos não sabia, né? E aí a gente começa realmente a repensar as coisas e já voltar pra capital, pra São Paulo, que era onde a gente já, por sermos os dois de Santos, já tá mais próximo da família, pode começar a pensar numa situação um pouco mais confortável, mas a cidade, assim, eu voltaria lá todas as vezes que eu pudesse, todas as vezes que eu tivesse oportunidade, mas realmente não penso nesse desejo de vou morar no Rio, porque o Rio vai me fazer algo que nenhuma outra cidade do mundo pode me dar, não, bem longe disso, cara, bem longe disso, acho que é uma cidade que talvez não tenha entendido que não é mais a capital do Brasil, que é uma cidade do poder de São Paulo, mas que parece às vezes o centro de Santos e aí a gente não tem tempo, a gente não tem tempo para poder ficar sofrendo por opção. Sim, com certeza. Bom, você já está bem vivido hoje em dia, seus 29 anos? 29 anos, a carinha é de 17, mas é 29. Coluna de 80. Cara, seja para você mesmo no passado, seja para o jovem Padawan, estudante, tabagista ou não que está começando agora na área de comunicação, o que você deixaria de conselho? Eu sei que conselho bom não se dá, se guarda para você, mas o que você tem para falar, seja para você mesmo no passado, seja para outra pessoa parecida com você ou totalmente diferente, quais são os seus conselhos, suas orientações aí? Cara, eu acho que em palavras bonitas, esteja disponível disposto a aprender, esteja disposto a ouvir seus mestres ou seus veteranos, pessoas mais velhas que podem te dar comentários que podem parecer às vezes arrogantes, às vezes maçantes, mas é bom a gente estar de ouvido sempre atentos, entendeu? É bom a gente poder prestar atenção numa galera que quer abrir porta para a gente, às vezes a gente tem na nossa cabeça das nossas certezas e cara, esse cara é meu amigo a vida inteira, esse cara não vai me largar, esse cara não vai me deixar na mão e no final das contas a sua correria está fazendo uma outra pessoa te admirar muito e pode te dar uma puta oportunidade pelo simples fato de que você motiva ela a ser alguém melhor, então esteja de ouvidos atentos porque as oportunidades elas começam, elas costumam aparecer para a gente e a gente normalmente não consegue prestar atenção e acho que a sucinta e uma que eu vou trazer até do Rio de Janeiro que eu acho que é maravilhosa é não confunda amarra com vacilo, cara, por favor é uma parada muito sutil é muito fácil a gente se perder achando que a gente é dono da razão que a gente é dono da verdade e se tornar um cara exaustivo e se tornar uma pessoa amassante e acabar tendo as mesmas oportunidades que a gente falou que a gente não presta atenção elas acabam deixando de acontecer porque a gente sabe tudo quando a gente se coloca no papel de que cara eu não preciso mais aprender eu não preciso mais me reeducar o jeito que eu aprendi foi certo o jeito que eu xingava o time do meu amigo era um negócio agradável é ai, não sou preconceituoso porém, tenho amigos que cara, não seja essa pessoa não seja essa pessoa não seja cuzão e e e eu acho que o mundo como eu falei a comunicação é um leque muito grande de oportunidades pessoas se puderem ajudar pessoas a gente consegue ir mais longe mas o detalhe de esteja atento e ajude sem querer nada em troca eu acho que são as coisas que mais me trouxeram amigos de verdade oportunidades de verdade e e joga joga energia pro mundo de uma coisa que você quer não tenha medo de errar não tenha medo de se jogar num job e ser uma merda não tenha medo de voltar e não fazer de novo mas tente não tratar ninguém de uma maneira que você nunca gostou de ser tratado cara porque no final das contas a gente acaba só espalhando ou repassando algo que a gente teve que a gente gostaria de guardar com a gente espero que o pessoal da Golden Blue esteja gravando isso que ele não vai conseguir repetir isso nem foda Jorginho o que você está fazendo hoje em dia e como que a gente pode te achar seja pra trocar uma ideia seja pra contratar pra algum job e como é que funciona cara atualmente eu estou aqui na frila você viu estou na frila já estou cuidando de alguns projetos seja da casa e de alguns clientes que a gente tem mas tem um projeto que eu trouxe com a minha esposa e agora aqui na cidade de Santos que é o Cozina na verdade é um projeto dela que eu tento fazer o trade marketing que eu bati aqui na tecla pra vocês mas é um projeto maravilhoso é um projeto voltado a cozinha de afeto então além de ressignificar a alimentação do fato da gente trazer incentivo ao produtor local a gente produz muita coisa bacana então a gente está falando de levar pesto a um preço acessível o caponata quem acha que não gosta de berinjela trazer a culinária árabe de uma maneira mais prática então homos baba ganoush e cara ela é não é porque é minha mulher mas meu Deus que talento na cozinha então quem quiser conhecer o projeto dela ele chama Cozina funciona em Santos em São Paulo Cozina com Z deve estar chegando no Rio de Janeiro já já onde que eu acho você pode achar no Facebook você pode achar no Facebook como Alô Cozina e no Instagram como Cozina e eu sou o Jorge Pedreira você pode me achar em todas as redes como o Jorge Pedreira o meu site a casa do pai Jorge no Instagram e cara manda jobs trade é tudo e Deus é top prazer prazerzaço ter você aqui tô muito feliz mesmo de ter essa conversa foi o que eu falei antes da gente começar se a gente se juntasse pra falar o que provavelmente a gente vai fazer agora é sempre uma guerra porque um deixa o outro pra falar porque sempre tem história legal pra contar então obrigado mesmo por estar aqui hoje e espero que vocês tenham gostado aí de casa também esse foi o Freelacast pessoal fica no ar que aí o próximo é na sequência esse foi mais um mais um Freelacast e aí Tchau, tchau.